Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje eu tô aqui pra poder fazer um top 10 de 10 títulos de livros que eu acho muito lindos Eu vou notar que são 11 títulos que eu coloquei, não sei se eu vou notar ou não Mas é porque eu não consegui tirar nenhum deles, daí eu deixei 11 mesmo Mas eu quero fazer um top 11 porque não combina, tem que ser 10, ou 15, ou 20, ou 5, vai ficar legal Sim, eu tenho probleminhas, sim, me ignore Ah, você vai notar também? Eu tenho poucos livros do que eu vou citar aqui Mas eu achei todos, os todos têm títulos muito bonitos E eu tenho muita vontade de ler os livros por causa dos títulos Porque vários deles eu nem sei direito sobre o que é a história Porque eu não procurei mesmo E eu quero entrar sem saber mesmo Mas enfim, vamos lá, vamos parar de rolar O primeiro é o título mais bonito que eu já vi, sério, até hoje Que é Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios Esse livro é do Marçal Aquino, se eu não me engano Eu esqueci de colocar o nome dos autores Eu já ouvi muita gente falando bem Eu nunca vi ninguém falando mal desse livro Todo mundo que lê fala muito bem Então eu tenho certas expectativas, né? Bem grandes E eu nunca comprei o livro, eu não falei nem porque Ai, é expectativa Não, porque ele é caro mesmo Eu só vejo ele por preços caros Mas eu ainda pretendo comprar o livro um dia Um dia não O mais próximo possível Porque eu vejo só a gente falando bem E eu tenho muita vontade de ler ele E muita gente fala que ele tem várias passagens lindas E eu adoro livros que tem passagens lindas Com várias coisas incríveis Eu também já li algumas que parecem muito bonitas Então, é Se eu não me engano é sobre uma mulher Um cara que se muda pra uma cidade pequena Daí ele se está passando por uma mulher Só que essa mulher tem um marido E eles têm um relacionamento ali Tipo, tem a ver com traição Deve dar muito barraco Então eu quero ler Mas deve ser muito bonito Porque as pessoas falam que tem um Todo jeito poético e tudo mais Então eu quero muito ler O segundo é Extremamente alto E incrivelmente perto Quão lindo é esse título Extremamente alto E incrivelmente perto Dá até Ele é profundo Ele é Não, não é profundo Ele é pesado Assim Quando você pensa pra Tipo, enfim E eu só sei nesse livro Que ele é sobre Um menininho Que perdeu o pai Se eu não me engano No ataque das torres gêmeas Eu só sei que é Nós também é sobre isso Talvez ele esteja falando besteira Talvez Mas é porque eu não fui pesquisar Porque eu não quero mesmo Saber muito da história Quando eu ler Eu quero saber pouco O próximo é A insustentável leveza do ser Quão bonito é esse título? A insustentável leveza do ser Não faz nem sentido Se você parar Porque sustentável Parece uma coisa muito pesada E aí leveza Sabe? Hum Hum E é muito bonito Eu não sei sobre o que se trata a história Na real Eu não sei mesmo Eu só quero ler esse livro Por causa do título Eu sei que o autor é muito conhecido Se eu não me engano O nome do autor é Milan Kundera Acho que é alguma coisa assim Talvez ele fosse falando besteira Talvez Eu devia ter pesquisado Devia Esse título é muito bonito E eu só quero ler esse livro Por causa do título Então Não dá vontade de ler? Não dá? Não dá vontade de entender Sobre o que é? Dá O próximo é A Terra Inteira e o Céu Infinito Eu amo esse título Eu estou agradecido no momento E eu estou amando o livro também Mas o título foi o que mais me chamou atenção Assim A capa é linda Mas A Terra Inteira e o Céu Infinito É tão amplo Né? Não me diga, Amanda Mas eu achei tão lindo Tão amplo Tão Me instiga a querer saber Sobre o que se trata a história É poético É Sei lá Então Eu gosto muito, muito Desse título E é sobre Uma mulher Que acha um diário De uma menina japonesa E ela vai ler esse diário E a gente começa a entender O que aconteceu na vida da menina Que sofria bullying e tudo mais Ao mesmo tempo que a gente está entendendo O que está acontecendo na vida da mulher Que é tipo uma escritora Assim, de meia idade E é muito bonita a história Não terminei ainda Também não vou falar muito Não sei Se é incrível até o final Espero que seja Mas até ainda está sendo muito incrível Então Próximo é Meu coração e outros buracos negros Meu coração e outros buracos negros Quão incrível é esse título Muito, muito criativo Inclusive Então Eu gostei muito Né Eu já vi Eu já vi resenhas dele Muito positivas As pessoas falam super bem É um livro que saiu recentemente Esse ano, inclusive E eu fiquei com vontade de ler ele Por causa desse título Inclusive E eu sei que ele é sobre Suicídio Então Eu já quero ler Eu sei que deve ser pesado Né Mas eu quero muito ler Se não me engano É uma menina Que entra na internet Pra achar uma pessoa Pra se suicidar com ela Só que parece que ela se apaixona Por essa pessoa Eu não sei Mais ou menos isso Só sei que deve ser muito bonito O próximo É Três metros Acima do céu Eu já vi o filme E saiu o mais recente Que saiu Que tem o Mário Caso Mas ficou traduzido Por português Como Paixão Sem Limites Eu acho que deve ter uns 20 filmes Com esse mesmo nome Porque é um nome tão comum Três metros sobre o céu É tão mais bonito Tão mais poético Por que que não colocaram o nome Em português Do mesmo jeito que o livro Já que tem um livro Com o mesmo nome Eu não sei Não sei mesmo Cara Mas enfim Eu já vi o filme E essa história muito bonita É sobre uma menina Patricinha De família rica E um cara Bad boy E ele se apaixona E sim Obviamente a família não quer Tipo o meu Romeo e Julieta Só que bem mais Incrível E eu amo muito esse filme Então Cara Eu quero muito ler esse livro Mas esse livro Tá muito esgotado Eu não encontro ele Pra vender Encanto nenhum Nem caro Nem nada Encanto nenhum Ele deveria ser relançado Inclusive Mas enfim O próximo É Flor da Neve E o Lexicat Eu tenho esse livro Eu já li esse livro Eu amo esse livro E eu acho esse título Tão bonito Foi o que me motivou A ver o filme Porque eu comecei Eu conheci a história Pelo filme Ao contrário Conheci pelo filme Eu vi o trailer Em outro filme Que eu estava assistindo E eu falei Flor da Neve O Lexicato Tá bom né Daí eu fui procurar E aí eu vi o filme Eu achei o filme lindo Lindo Aí eu li o livro Eu achei o livro incrível Aí eu vi o filme de novo E o filme é bonito É bonito Mas o filme O livro também é tão incrível Os dois são incríveis Só que O livro é tão mais Mas o filme também é bonito Enfim É sobre duas amigas O livro Ele vai focar Essas duas amigas Que estão no século XIX Na China Todos os costumes É um livro de memórias Só que não é Não é tipo Não ficção Ele é ficção mesmo E o filme Ele vai focar Em duas amigas E a gente vai ler A história da outra Que é sobre a família dela Tipo o filme Ele muda um pouco A história né Mas enfim É lindo É lindo Esse título é muito bonito Porque você não entende Sobre o que é Flor da neve Lá que você criou O que você vai saber Você não vai saber Que é uma pessoa Você vai ter que ir lá Olhar Para poder ver Sobre o que se trata Então Ai eu acho tão lindo O próximo é O céu está em todo lugar Da Jindy Nelson Eu também já li esse livro Eu também tenho esse livro E ele é lindo E eu amo esse título também O céu está em todo lugar Tipo Também E tem aquela sensação De ser muito amplo E Não me diga Amanda Eu sou muito Redundante né O céu está em todo lugar Não me diga que é amplo Mas É tão linda a história Eu gostei muito Eu devia ter feito Uma resenha Eu ainda vou reler esse livro Para poder fazer uma resenha Para vocês Porque É muito Muito bonito a história E eu gostei muito Porque É tipo Sobre a menina Que perdeu a irmã Então ela está triste Pela irmã A mãe sabe que ela está Se apaixonando Por um garoto E ela se sente culpada Porque ela deveria estar Sofrendo não é Eu não poderia estar Se apaixonando Então É muito interessante Muito interessante mesmo Eu gostei muito Ele é muito Poético E é cheio de imagens É edição Antiga Saiu uma agora Não sei como ela é Mas a antiga é muito linda Até porque Saiu outro livro Da Jane de Nelson Que é o Eu te darei o sol Alguma coisa assim E aí saiu outra edição nova Desse livro Só está em todo lugar Que eu não gostei muito Né Mas faz o que O próximo É um livro Que eu acabei de comprar Que é o Uma constelação De fenômenos vitais Eu achei esse título Tão bonito Uma constelação De fenômenos vitais Eu achei muito bonito Também E foi por isso Que eu comprei o livro Inclusive Por que ele dava 5 reais Por que ele dava 5 reais Mas também porque Eu achei o título Muito bonito Porque ele não fala Muita coisa Não fala nada Na verdade Você tem que ler Pra você entender E eu gosto desse tipo De título Então Deu pra perceber Né O próximo É Outras palavras Para o amor Esse livro Eu já vi Acho que a Pan Falando algumas vezes dele Se eu não me engano É sobre uma menina rica Olhar para um lugar De gente rica E é bem na época Que a Aids estourou É um bagulho assim É tipo Não dá para entender direito Porque eu não pesquisei Eu quero ler Assim saber muito E a Pan já falou muito bem dele Acho que foi a Pan mesmo Que falou dele Então eu quero muito ler Muito, muito Mas é por causa do título Mas Porque eu também não sei muito O que se trata da história E eu não quero saber Quero ir sem saber Por último Mas não mais importante Esse livro eu conheci recentemente Porque eu descobri Que o mangá Sócrates in Love Ele era baseado no livro Daí eu fui pesquisar E descobri Esse título lindo Um grito de amor No centro do mundo Um grito de amor No centro do mundo Quão incrível é esse título Eu não sei se é só eu que achei Mas eu achei ele muito lindo E cara Nem li ainda Sócrates in Love Mas eu já quero ler o livro dele E espero gostar muito do mangá Para eu ler o livro Porque eu achei Muito lindo esse título Então Enfim O mangá Se eu não me engano O livro também Porque se o mangá É baseado no livro Mas o mangá Ele fala sobre Dois adolescentes Que se apaixonam Vai dar alguma merda Em algum momento E Todo mundo fala Que chora muito Então Não sei se você me mandasse Que vai chorar muito Porque Quando eu acho Que vou chorar Eu acabo não chorando Mas Enfim Eu não li o mangá ainda Mas Vou ler Espero gostar É isso aí gente Esse foi o top 10 Espero que vocês tenham gostado Eu não falei muito sobre as histórias Porque a maioria delas Eu não li Então eu não posso falar Todos esses títulos Eu achei lindos Lindos, lindos, lindos E eu queria fazer um tipo de vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aqui nos comentários Quais são os seus títulos favoritos Para eu saber Porque eu posso Você pode falar de algum título Bonito Para eu querer Correr atrás do livro também E deixa também nos comentários Se você concorda comigo Se você achou Algum desses bonito Ou não Ou se você achou Todo um Tipo Meio cafone Deixa aqui nos comentários É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Se quiser Convém os próximos vídeos E é isso aí Muitos beijos E tchau Transcrição e Legendas por Quintal